Os Pistoleiros do Oeste Uma distribuição Alfa Films Oeste Uma distribuição Alfa Films 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 Alfa Films O que é isso? Oh, por ali! Venham, venham! Deus do céu, quem será que perdemos agora? Eu pensei que fosse um dos nossos rapazes, mas não é. O Dietz encontrou ele na trilha, perto daqui. Foi baleado duas vezes. Ainda está vivo? Está muito mal. O que lhe disse? Eram ladrões de cavalos. Ladrões de cavalos assassinos. Diz, leve o carro em direção ao norte, mande alguém na frente à procura de água e enterre esse jovem lá embaixo daquelas águas. Sim, senhora. Foram os índios? Ladrões de cavalos. Pete, cuide deles. Cuidado aí, Newton. Vamos. O Pete irá segui-los. Eu também preciso ir. Eu vou com você, eu aguento. Não, você vai ficar bem na carroça. Eu vou pedir ao Dietz que cuide de você. Gus... Não, não posso deixar um ladrão de cavalos à solta. Ainda mais se matou o menino. Vai voltar para mim? Com certeza. Pode apostar. Ixi, fique com ela. Noite e dia. Noite e dia, hein? Me costuma acertar o tiro em uma cultura. E se acertar? Não, não. É um olho que vai chegar lá no dia. Hum, é aquilo que vai chegar lá? Não, não. Ele é um lugar que vai chegar lá no Magnolyde. O que é que ele pensou? Vamos dar uma olhada aí na região. Ei, tem mais um aqui! O que é que tem mais um? Eles foram para aquele lado. Quanto são? Quatro, estão em quatro. Nós somos cinco. As probabilidades estão a nosso favor. Por que está tão preocupado? O Sr. Jake é um deles. Vi o cavalo dele na trilha. Estamos lidando com ladrões de cavalos e assassinos. Eles podem... ter roubado o cavalo do Jake. Não, senhor. Eu conheço muito bem as pegadas do cavalo dele. Maldição. Espero que esteja enganado. Sim, senhor. Mas não estou. Estão perto. Acampados do lado de um liaço. Você os viu? Sim. São quatro. E o Jake? Sim, senhor. O senhor Jake é um deles. É. Eu gostaria que ele tivesse tido o bom senso de ficar com a Lore. Ela pode ter importunado ele um pouco, mas ela não o levaria a fazer isso. Me dá isso. Deixa um pouco pra mim, Dan. Por que deixaria? É tão preguiçoso quanto o Jake. Nenhum de vocês dá pra esse negócio. Não atirem. Não atirem. Não atirem. Somos comerciantes de cavalos. Não atirem. Somos comerciantes de cavalos. Os corpos que acabamos de encerrar são mais convincentes. Tirem as botas. Eu não sei do que estão falando. É um grande mentiroso. Pergunte pro Jake se não compramos os cavalos. Comprou dos três vaqueiros que mataram. Comprou dos dois fazendeiros que queimaram. Pete, você e o Newt, peguem as cordas. Amarram eles. Não precisa me amarrar, Newt. Eu não matei ninguém. Eu só tava acompanhando eles pra atravessar o território. Eu ia abandonar eles assim que desse. Deveria ter feito isso mais cedo, Jake. Um homem que aceita cinco assassinatos... está se despedindo muito devagar. Vá em frente, Newt. Ô, Pete. Você me conhece. Eu não sou um assassino. Pete também me conhece. Guns, eu não sou um criminoso. Você sabe disso. Foi o Dan que matou aqueles dois fazendeiros. Eu não matei ninguém. Cala essa boca, Stone. Em cima dos cavalos. Aonde ele vai? Escolher uma árvore pra te enforcar. Não tem um crime. Guns, espera aí. Sabe como funciona, Jake? Quem anda com fora da lei morre como fora da lei. Tamento, mas atravessou a linha. Eu não vi nenhuma a mim, Guns. Eu só tentei atravessar um território... sem ser escalpelado. Eu tenho certeza que é verdade. Tenho certeza que é verdade. Vocês são todos covardes. Todos vocês. Do contrário, teremos uma luta justa. Diga adeus aos seus irmãos. Você meteu eles nessa. Eles não valem nada mesmo. E nem você. Vou te dizer uma coisa, filho. Você é o tipo de sujeito que dá prazer em enforcar. Você só conta mentiras. Vai contá-las ao diabo. Eu devia ser o segundo. O Eddie era o caçula. Tem razão, desculpe. Não queria assustar o cavalo dele daquele jeito. Está pronto? Estou. Eu acho. Eu acho que gostaria de saber que eu resgatei a Lauren. Quem? Eu lamento, mas tenho que fazer isso, Jake. Gostaria que tivesse sido outra pessoa. Bom, pelo menos... Eu prefiro ser enforcado pelos meus amigos do que por um bando de estranhos. Newt. Adios, gente. Espero que não tenham mágoa de mim. Eu não quis magoar ninguém. Minha loza. Sim, senhor. Ele morreu com elegância, não é? Vamos cavar uma sepultura para eles. Temos um rebanho para cuidar. Mãe, alguém está chegando. Mãe, o papai falou alguma coisa hoje? Não, hoje não. Os olhos dele estão abertos? Não, não. Não, não. Sim, estão abertos. Então por que ele não fala se eles estão abertos? Porque a cabeça dele está machucada por dentro, querido. É por isso. Tanto em não falar isso tivesse levado um coice na cabeça. Vamos lá aos seus afazeres, meninas. Eu ganho de você. Gostaria que nossos filhos estivessem vivos, querido. Não seria ótimo. Estariam todos aqui. Estes são as minhas filhas Sally e Betsy. Este é o Chole. Já chegamos em Nebraska? Sim. Não quer descer e descansar um pouco? Conhece um homem chamado Djibout? Vou para Ogalala encontrar-me com ele. Djibout? Sim. Pistoleiro. Não. O que você quer dizer? Certo, não sei. Meemos todos. estão abertos para abertes. Quem é o Choleal? Eu vim de Arkansas, para encontrar um dia. É muito bonita. Cuidado! Levem-a para dentro e vamos buscar um pouco de água. Mãos, vamos. Essa mulher vai ter um bebê. Um bebê? Quando ela me enreusar, você vai achar um bebê. Não é? Você tem um belo e saudável menino, e faminto também. Nadando? Ela não quer o bebê, mãe. Ela não quer o bebê, mãe. Ela não quer o bebê, mãe. Sally, vá ferver um pouco de leite. Pat, vá ajudá-la. Tente descansar agora. Vamos cuidar do bebê para você esta noite. Irá se sentir melhor amanhã, certo? O que foi? Eles partiram. O Galala, Nebraska. Estou triste por não termos trazido o bebê. Não tem nada de ver. O que foi? Ele não é seu mesmo. Olha eles, estamos em O Galala. Estou com frio. Ela está com febre. Mas eu não sou médico. Para aí. O que é que está? Você tem uma mulher doente aqui. Onde mora o médico? Não sei se tem algum. O que ela tem? Ela está com febre. Onde está o G? Quem, senhora? De Booty. Ela está procurando ele. Conhece? Eu não conheço, mas sei onde está. Está na cadeia. Temos outro visitante, senhora. Desculpe a agitação. Somos meio barulhentos. Não quer apear? Muito obrigado, mas eu não queria incomodar. Nós criamos nossos próprios incômodos por aqui. Esta é Sanceli Betsy. Eu sou Clara Allen. Sou Julye Johnson. Estou vindo do Arkansas. Vamos entrar. Eu lhe preparo alguma coisa para comer. Me desculpe. Acho que esqueci a boa educação. Não tem problema. Gosto de ver um homem faminto comer. Disse que era do Arkansas, senhor Johnson? Sim. Port Smith. Eu era xerife de lá. Não sou mais. Senhor Johnson. Por acaso está à procura da sua esposa? Eu estou, sim. O nome dela é Elmira? Como sabe? Sua esposa esteve aqui. Há duas semanas na companhia de dois caçadores de búfalos. Seria? A Elmira estava aqui. Ela teve esse bebê e partiu na mesma noite. Ele está com algum problema? Senhor Johnson Se nos der licença, vamos deixá-lo sós por um momento Vem, meninas Vem, meninas Eu te achei, Ellie O médico disse que você tem força para falar Mas não precisa falar, se não quiser Eu tenho uma notícia ruim Muito ruim Mataram o Joe Ele e o Ross Cove E uma garota Um fora da lei matou eles Eu devia ter ficado com eles Mas O bebê está bem, Ellie Eu não sei se ele é nosso Ela chamou ele de Martin Se você concordar com isso Eles enforcaram o dia Eu só consegui vê-lo por um minuto E depois desmaiei Quando eu acordei Ele já havia sido enforcado Descansa agora Eu volto para te ver amanhã Eu não sei se ele é meu O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?